Fala galera, beleza? Paulo Oliveira, pintor profissional. E hoje o vídeo é muito bacana, é um vídeo diferenciado. Eu conheci um pintor profissional brasileiro que mora e trabalha na Alemanha há mais de 15 anos. Ele se chama Claudiano Quirino. O Claudiano é muito bacana, ele topou responder os questionamentos que eu fiz para ele em relação à pintura na Alemanha. E eu também respondi para ele algumas questões de como é a pintura no Brasil. Ele não faz ideia como que é pintar no Brasil, como é ser pintor no Brasil. E como eu também não faço ideia como é ser pintor na Alemanha, juntou o útil e o agradável, né? Fica nesse vídeo aí que ficou top. Claudiano me responde uma pergunta. No Brasil, os clientes são muito exigentes, entendeu? Eles gostam de um acabamento extremamente fino, acabamento fino. Eles são exigentes em questão de organização durante a obra. Eles são exigentes em questão de cronograma. Agora me responde uma coisa. Não deve ser diferente aí na Alemanha, né? Fala, galera. Meu nome é Claudiano. E eu sou pintor profissional aqui na Alemanha. Moro aqui há 15 anos. E agora eu vou aqui responder umas perguntas do meu amigo Paulo Oliveira, pintor profissional do Brasil. Vamos aqui agora a uma troca de experiências, né? A primeira pergunta é sobre clientes. A exigência que no Brasil são muito exigentes, como acabamento, cronograma, etc. Aqui na Alemanha também é a mesma coisa. Aqui tem exigências que também vêm dos chefes que você trabalha para alguém. Aqui a gente, quando vai começar uma obra, já... Olha, eles dão um dia para a gente acabar tal coisa, deixar tudo bonitinho. Para no próximo dia já pintar ou colar papel de parede, que aqui é muito de costume isso. É muito exigente aqui. Então, aí vamos dizer, é um a um Brasil e Alemanha. O Claudiano, aqui no Brasil não exige formação técnica para pintores profissionais exercer a sua função. Ou seja, o cara não precisa ter uma formação técnica com diploma. Ele não precisa passar por uma escola como se fosse uma universidade da pintura que tem no Brasil. O cara não é obrigado a fazer ela, ter um diploma para poder exercer a função. Ou seja, aqui, digamos, qualquer pessoa pode ser pintor. Infelizmente. Mas eu acredito que na Alemanha deve ser como nos Estados Unidos, onde os pintores passam por uma formação técnica, pegam seu diploma e passam aí por um rigoroso grau de conhecimento e técnicas, né? Não só na parte teórica e também na parte prática. Acredito que na Alemanha deve ser assim. Fala aí para mim. A segunda pergunta é sobre formação com diplomas, empresa formal, se é preciso. Aqui na Alemanha é preciso você ter uma empresa. Você não pode chegar e dizer, olha, eu vou começar a pintar a tua casa, eu vou começar a maçar com as paredes, ou seja lá o que for de trabalho. Aqui você é preciso ter, porque senão você vai estar fazendo esfarçabais, como a gente fala aqui, e isso significa trabalhar no preto. E isso aqui é ilegal, você vai receber multa se você é pego. Então, empresa, exigência. Diploma, né? Formação, é bom você ter se você quer ganhar um pouco mais, né? Eu estudei durante três anos, estudo e escola, para ter a formação, o meu diploma. Isso faz com que eu ganhe mais. Então, é bom você ter. Beleza? Claudiano, e efeitos decorativos na Alemanha? Eu vou dar um exemplo para você no Brasil. Os clientes pedem muito. Quando eles não pedem cimento queimado, eles pedem ascortem, efeito mármore, que o efeito decorativo é um mármore realista na parede, revestimento de pedras naturais. E na Alemanha? Eu vejo que você aplica muito papel de parede. Explica para mim aí como que é as tendências de efeitos decorativos aí na Alemanha. A terceira pergunta é sobre efeitos decorativos, né? E aí eu digo para vocês que o Brasil, ao meu ver, é muito mais avançado do que aqui. Aqui a gente vê, claro, alguns efeitos. Mas no Brasil, como eu vejo na internet, vários pintores fazendo efeitos de mármore, cimento queimado, aqueles tijolinhos. E eu achei isso muito interessante. Eu fiquei bem de boca aberta, para ser bem sincero com vocês. Eu falei, nossa, que legal. O Brasil está muito à frente. E também aqui, em questão de efeitos, assim, é muito mais caro, assim, eu acho muito caro para as pessoas aqui. Por isso que todo mundo, não é qualquer pessoa que faz. Então o Brasil aí está bem melhor em efeitos decorativos. O pintor brasileiro profissional no Brasil, ele ganha em média aí, um que tem a sua empresa, né? Ele ganha em média aí 3 mil a 7 mil reais, né? Grande parte, claro que tem outras equipes aí de pinturas que ganham aí mais de 10 mil, 12 mil. Mas isso é um caso específico, porque os caras têm quantidade de funcionário muito maior, uma demanda de serviço muito maior. Mas, no geral, é de 3 mil a 7 mil reais. A diária do pintor profissional varia de estado, né? Cada estado brasileiro. Tem estado que paga 120, 150, tem lugares que paga até 200 conto a diária. Beleza? Eu acredito que um pintor profissional hoje registrado no Brasil, ele ganha em média aí 1.900 a 2.500, né? Eu não tenho muita essa informação, porque eu nunca trabalhei de pintor registrado. E na Alemanha, Claudiano? E aí, Renato, agora vamos para a quarta pergunta, que é sobre quanto que ganha um pintor profissional aqui no KT Empresa. Eu não sou autônomo, então eu não sei quanto que ganha, vamos dizer, uma pessoa que tem lá sua empresa. Mas vamos falar de mim, vamos dizer, né? Eu ganho relativamente bem, né? Estou satisfeito. Pode ser mais, claro, né? Porque aqui você tem o mínimo que você ganha, vamos dizer, 13 e uns quebrados. Abaixo disso você não pode receber, mas para cima é igual. Depende muito da firma que você trabalha. Como eu falei, lembrando dos diplomas, os 13, a partir dos 13 e uns quebrados é para quem tem diploma. Quem não tem já vai ganhar abaixo disso. Então, repito, diploma tem que ter. Vamos dizer, aqui a gente trabalha 9 horas ao dia, 8 horas, 10 horas. E você ganha 20 euros, né? Vamos lá, chega a ser uns quase 200 euros, talvez, por dia. Então, é um bom valor. Ô Claudiano, no Brasil, nós pintamos muito alvenaria, né? O reboco, drywall, madeira, fazemos muito invernizamento. Pintura de metal, estrutura metálica. Piso, né? A gente pintamos muito piso, o piso rústico, né? No contrapiso. Pintamos telhas de cerâmica, telhas cementícia. Eu acredito que na Alemanha já são poucas superfícies, né? Eu vejo você aplicando muito a questão do revestimento de papel, né? Ou seja, o papel de parede. Explica um pouco para nós aí, qual que é o procedimento da pintura de superfície aí na Alemanha. Vamos para a quinta e última pergunta, que é sobre superfícies, né? Quais são as que a gente pinta aqui? Aqui a gente não pinta muito essas coisas de drywall, mas a gente não pinta o drywall assim como que está. A gente não emassa, a gente cola ainda um papel de parede nele e depois pinta. É, parede assim, é raríssimo a gente pintar, né? A gente sempre cola papel de parede. Então, parede nua, assim, só a parede. É muito raro. É mesmo só papel de parede que a gente pinta aqui. Beleza? E claro que tem madeira também, né? Que a gente pinta, outras coisas. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês gostem dessa troca de experiência aqui Brasil-Alemanha. Como que é. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Claudiano, eu fiquei muito feliz por você aceitar esse pedido. Por responder algumas questões aí para mim. E me tirar algumas dúvidas, né? De como é a pintura aí na Alemanha. E também eu te passei como ainda é no Brasil. Apesar de você já estar 15 anos na Alemanha. Como você falou, que você está meio por fora. De como que é a vida do pintor profissional no Brasil. E hoje eu tirei as suas dúvidas. E você também tirou as minhas. Beleza? Valeu. Tchau.